TUC CHIPS 1080 x 2400 pixels Uma densidade de 393 pixels por polegada Bom, no quesito tela Ambos estão excelentes, pois a tela OLED tem os pretos Somente pretos e isso ajuda a economizar a bateria Agora no hardware O iPhone 12 tem um processador da Apple A14 Bionic Com 4 GB de memória RAM 64, 128 ou 256 GB De armazenamento interno E atinge até 573 mil pontos No tutu benchmark Já o Edge 20 Pro tem um processador da Qualcomm Snapdragon 870 com 12 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento interno E atinge até 722 mil pontos No tutu benchmark Bom, no quesito hardware O Edge 20 Pro está melhor, pois ele tem um desempenho maior Atingindo mais pontos no tutu benchmark Agora em câmera O iPhone 12 tem uma câmera principal de 12 megapixels Uma lente grande-ungular de 12 megapixels E sua câmera frontal é de 12 megapixels Já o Edge 20 Pro tem uma câmera principal De 108 megapixels Uma lente wide mais macro de 16 megapixels Uma lente telephoto de 8 megapixels E sua câmera frontal é de 32 megapixels Bom, no quesito câmera Ambos estão muito bons Vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras especificações O iPhone 12 tem 2.815 mAh de bateria Uma entrada light E o alto-falante na parte de baixo Do smartphone E Bluetooth 5.1 e NFC Já o Edge 20 Pro tem 4.500 mAh de bateria USB tipo C E o alto-falante na parte de baixo Do smartphone E Bluetooth 5.1 e NFC Bom, no quesito conectividade Os dois estão praticamente idênticos Mas em bateria o Edge 20 Pro Acaba levando a melhor Pois ele tem mais mAh Que isso vai te garantir Mais tempo de uso Durante o dia Com uma carga completa Bom, esse foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo